Fala meu povo, povo Ricardo para mais um vídeo hoje no Canindé aqui em São Paulo. Vim até o Canindé para mostrar para vocês o atacadão Paris, esse prédio aí amarelo que fica na rua Paganini número 59. Fazer um vídeo diferente para vocês, tá? Eu estou fazendo alguns vídeos para o canal mostrando distribuidoras aqui na região, esses vídeos mais longos aí. Eu fiz um vídeo mostrando a distribuidora Campineira, que fica perto aqui de onde eu estou gravando. Esse vídeo deu quase 1h50 de conteúdo, mostrei um pouco de toda a distribuidora. Depois fiz outro vídeo mostrando a distribuidora ISAM, que também fica aqui perto. E hoje eu vim mostrar uma loja, digamos assim, uma distribuidora menor em espaço físico, mas também tem bastante opção, principalmente desse segmento de utilidades. E essa rua Paganini aqui no Canindé é uma rua pequena, curtinha, mas que tem algumas distribuidoras importantes aqui. Comercial Dantas do outro lado da rua, que tem vídeo no canal, que trabalha com utilidades, presentes, decoração, papelaria. Logos Pan, que também tem vídeo no canal. É uma distribuidora de utilidades e produtos Pets, tem umas utilidades diferentes. Do outro lado da rua, na esquina, tem o Du Chapéu, para quem quer comprar essas utilidades para casa, de uma qualidade melhor de decoração. Também tem vídeo no canal. A GJ, esse pé de vermelho de esquina, que tem utilidades domésticas também no geral. E tem na parte de cima lá, peças e acessórios para fogão, para quem quer trabalhar com esse segmento. Também tem vídeo no canal. Do outro lado aqui tem a Imperi Ferramentas, que é uma loja de ferramentas aí no Atacado. Também tem vídeo no canal. É uma rua curtinha, mas que tem algumas opções aí de atacadistas nessa rua, aqui na região do Canindé. E da Valtier, é pertinho para vocês chegarem neles aqui. Nesse vídeo, eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram aqui no Atacadão Pará. Como funciona para vocês comprarem aqui na distribuidora? Muito tranquilo. A condição deles é que vocês têm que comprar R$100 em produto. Que isso para atacado? Não é nada. Você pode estar vindo aqui, inclusive, pessoa física, quem não tem CNPJ e está comprando com eles. Porque não precisa fazer cadastro. A compra mínima é R$100 e é por produto, não é por quantidade. Exemplo de preço. Esse corredor que eu estou aqui, um dos corredores da distribuidora, é só alumínio. São panelas, caçarolas, canecas em alumínio. Aqui é a cuscuzeira, que tem várias opções de tamanho. Cuscuzeira de alumínio, número 12, R$22,14. Número 16, R$27. Todas de alumínio, R$23,39. R$22,94. Aqui tem uma cuscuzeira grande. Alumínio, essa aqui já é colorida. R$30,33. E aqui em cima tem essas grandes aí. Até lá, a última, que é o número 30. Não sei se é cuscuzeira. Parece olhando assim, viu? Bem grande lá em cima você vai encontrar. Então, nesse vídeo, eu vou passar o preço final deles. Nessa compra mínima é de R$100. Então, é muito tranquilo para vocês comprarem aqui da distribuidora. Estou vendo em cima um conjunto de panela que está custando R$88,50. Aí vem com cinco panelas, eu estou vendo. Amarela, verde, vermelha, azul. Esse tom aí de rosa por R$88,50. Como a tacada deles aqui é R$100,00, se você for vir, você, pessoa física, for vir aqui e pegar um conjunto de panela desse, você precisa pegar alguma coisa a mais aí de R$12,00. Já deu a compra mínima é de R$100,00. Então, por isso que eu estou falando para vocês que é bem tranquilo de comprar. Essa aqui, um jogo de panela de cinco peças, que essa é alumínio. Essa aqui ela está pintada, né? Colorida. E essa aqui é no alumínio. Está mais barato ainda, ó. R$81,00 o preço. Do outro lado tem um outro conjunto com cinco peças, que é um outro modelo, um outro fabricante, que está custando R$116,09. Aqui, ó, é pipoqueira de alumínio. Está custando R$37,49. O preço dessa pipoqueira aí está legal. Aqui você tem bule para café. Aí tem várias opções aqui de modelo e de fabricante. A partir desse aqui, ó, que está custando R$25,13. É um bule todo de alumínio. Não é grande. É só R$850,00. Mas o preço dele está bacana, ó. R$39,23. R$52,46. Aqui tem um bule grande. Esse aqui já é o bule que o pessoal usa em restaurante, em lanchonete. São aqueles bule que custa R$86,25 e tem um aqui em cima de sete litros para vender. Eles têm uma linha de produtos que eles chamam de linha industrial, que é para o pessoal de restaurante, de lanchonete. Que são esses utensílios maiores. Essa aqui é uma chaleira de sete litros e meio. Uma chaleira muito grande. Eles têm para vender. E tem a chaleira normal. Essa chaleira deles aqui está custando R$46,26. R$30,00 essa chaleirinha, esse modelo. Aqui tem umas canecas de alumínio por R$11,39. R$13,86. Essa aqui é aquela que a gente tem normalmente em casa, né? Que são essas de teflon aí. Essa aqui está R$28,95 e a menor deles está custando R$25,28. A menor que eu falo, essa aqui é para um litro. Então dá para colocar um litro de leite aqui. E essa maior aqui é um litro e meio, que está R$28,95. Mais opção de caneca. Esse aqui é o canecão de alumínio, que o preço está muito bom, viu? Esse canecão deles aqui, eles estão vendendo por R$9,80. É só 300ml, mas o preço dele está legal. Então você tem aqui um pedaço com canecas, canecão, várias opções. E ficou todo o outro lado da prateleira. Esse lado de cá eu não mostrei nada. Eu vou voltar para mostrar para vocês, ó. Mais opção de caçarola. Essa caçarola está até bonita, viu? Olha a tampa dela aí, ó. Diferente por R$34,76. Outro modelo de caçarola, R$30,36. Então você pode, inclusive, fazer o jogo. Pegar uma de cada tamanho. E aí termina nessa menor aqui, ó. Que está custando R$21,75. Essa aqui fala só o número. O número 16, o número 18 e assim por diante. Para cá tem mais opção de frigideira com tampa. Tem algumas opções. Essa aqui custa R$36,68. R$32,33. Mais panela de alumínio grande, R$46,00. Aqui tem essa pequenininha, ó. A caçarola pequena com alça. R$21,50. R$36,60. Essa aqui é aquela marmita. Que antigamente a gente via mais até dela. Aquela marmitinha de alumínio. Aqui o número 12, de 600ml, custa R$9,98. Depois tem a número 14, que está R$14,02. E a maior, que é essa aqui, ó. Número 18, que está custando R$16,91. Hoje em dia não se vê mais tanta marmita de alumínio. Mas você encontra para vender. E aqui você tem a omeleteira. Tem uma omeleteira aqui a partir dessa menor aqui, ó. De R$37,80. Como aqui, como eu expliquei. O atacado deles é esse R$100. Então, qualquer pessoa aí. Que quiser vir comprar, digamos assim, no varejo. Pode estar comprando com eles. E o pessoal que está começando. Que às vezes não tem ainda CNPJ. É uma opção também de fornecedor, tá. Aqui são canecas de alumínio. Que também tem várias opções aí de modelo. Essa aqui mesmo está R$4,09. Isso aqui foi só um pedacinho de um corredor aí. Que eu estou mostrando para vocês. Ainda tem o final do corredor inteiro. Lá vamos ver o que a gente encontra para lá. Aqui tem frigideiras também, ó. Bastante opção de frigideiras aí. Essas frigideiras a partir de R$22,89. Que é essa menor aqui. Eu acredito que tem até menor e seja mais barato. Eu só não estou encontrando para mostrar. Mas você encontra para vender. Eu já deixo passar essas caçarolas grandes. Para quem precisa de caçarola grandes também tem para vender. Aqui está alta. Aqui eu não consigo mostrar para vocês. Agora vamos continuar no corredor. E tem mais coisa para cá. Ah, tem mais frigideira aqui. Vamos ver se está mais barato. Está mais barato, ó. R$17,25. Essa menorzinha aqui. Então frigideira dessas com teflon aí. Já encontrei mais baratinho. R$17,25. Aqui você tem mais opção dessas caçarolas. Só que aqui já é a linha industrial. Que eu falei para vocês aí. Para bares e restaurante. Que o pessoal precisa de caçarola maior. Então aqui no Canindé é uma opção. A rua que você encontra esse tipo de produto. Com bastante opção. Inclusive também tem um vídeo no canal mostrando. É a Paula Souza. Lá na região da 25 de março. Mas vindo para cá. É uma opção para estar comprando deles aí também. Aqui são formas de pudim. Por R$12,60. Pudim é o modo de falar, tá? Porque na etiqueta eu estou falando forma de bolo. Tem até mais barato. Isso aqui está R$10,50. R$11,25. R$12,90. Aí vai depender do tamanho. Tem uma aqui que é bem grande. Olha o tamanho dessa aqui. Essa aqui está falando que forma de pudim alta. R$25,95. E essa aqui é uma assadeira para frango. Em alumínio. Para estar fazendo o frango no forno. Frango inteiro aí. Aqui tem uma coisa que eu sempre vejo nessas lojas aí de utilidades. Aqui custa R$12,91. Então, uma linha que vai ficar de fora. Mas você encontra essa linha industrial. Daria para fazer um vídeo só mostrando. Essas formas grandes. Essa linha para restaurantes e bares. E aqui é uma parte que tem forma de alumínio. Aí com preços variados. A partir desse modelo de forma aqui, ó. Que está custando R$6,75. Para quem procura utilidades plásticas. A loja tem bastante opção. Inclusive, os vídeos que eu tenho feito aqui no canal. É sempre mostrando essa parte de utilidades plásticas deles aí. Diferente das outras distribuidoras. Como eu falei no começo do vídeo. Issan, Campineira. O forte deles aqui é utilidades. As outras distribuidoras. Elas trabalham com um pouquinho de tudo. Com decoração. Com produtos pet. Com brinquedo. Com eletrônicos. Eles procuram trabalhar com mix maior de produtos. Aqui não. O forte mesmo da distribuidora. É essa parte de utilidades. Prateleira com jarra. E aí jarra você tem algumas opções. Jarra por R$8,18. Aquela jarrinha antiga. Aqui tem uma de acrílico. De 1,200 litro. Que o preço está bom. R$7,80. Depois essa aqui de 2 litros. Está custando R$12,68. Aqui tem uma garrafinha. Que está custando R$7,80. Isso aqui é plástico. Todas as jarras que eu estou mostrando aqui são plásticas. Pote. 4,5 litros. Um pote bem grande mesmo. Dessa marca aqui por R$12,35. Mais jarra. Jarra tem muita coisa. Inclusive tem uma jarra aqui bem grande. De 3,5 litros. Olha que jarra diferente. Toda a plástica. Eles estão vendendo por R$19,58. A jarra do abacaxi que você encontra em toda a distribuidora. Tem essa aqui do milho. Que agora a gente está em época de São João. Festa Junina. Também pode deixar na decoração por R$7,50. Jarra de 1,5 litro por R$5,70. R$5,03. Essa jarra é de R$5,20. Aqui está bonita. É de 2 litros. R$5,20. Como aqui é tranquilo para comprar. É uma opção também de fornecedor. Que algumas distribuidoras aí você tem que comprar R$1.000, R$500. E às vezes você precisa de 2, 3 itens aí para repor ou é alguma encomenda. Não deixa de ser uma opção para quem é do comércio. Não deixa de ser uma opção de fornecedor por esse valor mínimo aí de compra dele ser baixinho. Olha o tamanho dessa jarra aqui. Ela é de 4 litros. Eles estão vendendo aqui por R$14,48. Então jarra, se você está procurando, é muita coisa. É aquela jarrinha que vem com... Parece um espremedor. É uma leiteira. Não é jarra não, gente. É leiteira isso aqui. Leiteira plástica. R$4,79. Aqui tem uma outra também. Aqui custa R$4,73. Isso aqui já é uma jarra, mas... Essa aqui é uma leiteira. Leiteira plástica. Eu já gostei dessa. Essa eu já achei bonita. Uma jarra plástica de 3 litros e 700 por R$14,25. Colorida. Sempre chama mais atenção. E ficou pote lá para cima de fora. Outro lado. Mais opção dessas utilidades plásticas. Esse lava-arroz aqui. Estou vendo que tem um monte de modelo. R$3,90. R$3,00. Esse aqui é R$2,85. Aqui embaixo tem mais opção. R$4,05 maior. Esse daqui R$2,63. Esse aqui eu andei mostrando também em outra distribuidora. A média de preço deles é parecida. É similar ao preço. E aqui tem um. É lava-arroz também esse, né? Que está custando R$2,03. É até um lava-arroz grande. Você tem opção de preço desses lava-arroz aí. Esse escorredor para massa. Grande esse escorredor para massa aqui. R$11,18. E embaixo eu já estava deixando passar esses pratos plásticos. Que aí tem preços variados. É um pratinho plástico. Esse aqui é de uma qualidade melhor. Eu estou falando que é de uma qualidade melhor. Eu já mostrei esse prato plástico bem mais barato do que esse aqui. Essa marca que eles trabalham. Mas ele era mais fraquinho. Ele era mais molinho. Esse aqui estão vendendo aqui por R$3,60 unitário desse. E esse daqui R$2,85. Só que o prato eu já mostrei mais barato. Lembra aquela coisa que eu sempre falo nos vídeos de vocês pesquisarem aí. Para encontrar a opção de preço. Conjunto de pote com cinco peças. Eles têm algumas opções aqui. R$32,07. Esse aqui já está com preço bem melhor. R$21,23. Aqui do lado tem mais opção. Cinco peças também. R$32,00. Esse outro aqui. Esse aqui está custando R$27,38. Eu só não estou conseguindo ver se é com cinco peças aí. E esse daqui com cinco potes aí. Está custando R$37,35. Veja como eles têm muita opção desses potes aí. Caneca plástica. Toda a distribuidora que você for vir aqui. Você vai encontrar essas canequinhas baratinhas. A deles aqui está custando R$2,25. O plástico mais resistente. Depois embaixo aqui tem um outro modelo que tem um rostinho nela. Também está custando R$2,53. Então essa de R$2,25 é que está com o melhor preço aí hoje. Esse aqui é um copinho cristal plástico de 330 ml. Um copo até resistente. R$1,99. Só que o preço dele está interessante. R$1,99 esse modelo. R$2,93. Só que lembra aquele copo lá do pessoal tomar whisky de 280 ml. Só que ele é plástico. É tipo um acrílico, tá? R$2,93 e R$3,08. Isso aqui é interessante para o pessoal de comércio. Copo de vidro deve quebrar muito, né? E aqui tem um outro copo. Esse aqui também está estiloso. Um copo colorido que está custando R$3,98. Copo tem muita opção. Mais copo. Copinho de R$1,30 com opção de cor. Copinho para criança, para bebê, para tomar suco. Aquele copinho com bico. Por R$1,05. O preço dele está bom. Aqui tem uma caneca plástica de 400 ml por R$5,10. Aqui tem essa... Aqui está como cumbuca, mas é um canecão grande. Agora para tomar sopa no inverno é interessante. R$9,30. Esse aqui inclusive tem opção de cor. E lembra, na verdade, uma melamina esse aqui. Aquele plástico mais resistente. E esse é um jogo com quatro canecas. Que está custando R$5,78. Um pedacinho de um corredor com muita opção dessas utilidades plásticas. É que na minha opinião é o forte deles aqui. Essas utilidades plásticas. E uma coisa que você encontra em algumas distribuidoras. A GJ que fica na esquina também trabalha. São esses copos para liquidificador. Tem uma linha até grande de copo. Como o atacado deles aqui é esse R$100. Não deixe de ser uma opção. Você vem pegar o copo para o liquidificador e pega mais alguma coisa junto aí. Tem que consultar o pessoal da loja que eles vão explicar para vocês o copo para cada modelo. Aqui é copo britânia eletrônico preto. R$25,54. Estou vendo que tem esse para britânia. Depois tem um outro aqui que não está falando para qual é. Copo Arno. Copo Mundial. Copo Mundial Turbo. Você vai ter algumas opções. R$32,75. R$28,35. Aqui tem mais uma opção de copo. Você vai encontrar alguma coisinha desses aramados. Isso aqui é porta guardanapo por CELT R$50. Esse está na média. Esse aqui está com preço até bacana. Porta guardanapo estão vendendo por R$4,58. É um kit. Pote de alumínio para tempera. Olha como está bonitinho isso aqui. Todo de alumínio. Em quatro peças. Custa R$34,43. E aqui são esses aramados. Fruteira por R$36,75. Fruteira grande. Corredor de praços de inox. Esses kits aqui. Eu andei mostrando no vídeo há pouco tempo. Numa distribuidora bem perto daqui. Era uma outra marca. Aquele kit de cozinha de 52 centímetros. Já está colocando os utensílios lá. Garfos com madeira. Aqui dá para colocar prato junto. Até o copo em cima dá para colocar nesse. R$104,18. Aqui já deu a tacada deles. Que é esses R$100 aí. Vocês estão vendo que para quem vai comprar aqui. É muito tranquilo. Isso aqui é uma coisa nova. Eles começaram a colocar brinquedo agora. Na distribuidora. Como está no comecinho. Eu não sei ainda como é que está o preço deles aí. São esses brinquedos educativos. Você vai encontrar. Mas não é o forte. Isso aqui acho que foi colocado nesse mês. Inclusive na distribuidora. Você também vai encontrar alguma coisinha ainda. Essa coisa está bem fraquinha essa parte de brinquedo deles. Esse corredor aqui. Você vai encontrar mangueira. Outra coisa. Todos os vídeos que eu fiz. Desses vídeos maiores. Aí eu mostrei a mangueira. Porque todas essas distribuidoras. Você encontra alguma coisa. Aqui eu estou vendo. A partir de R$15,63. Essa mangueira é de 10 metros. Aquela mangueirinha de jardim. Que vem com regulador nela aí. E uma coisa que eu estou vendo. Que tem muita opção. Aqui são garrafas térmicas. É uma das lojas que tem mais opção de garrafas térmicas. Garrafas térmicas de R$21,60. Essas garrafas térmicas. Que é uma marca bem conhecida. De um litro por R$72,75. Inclusive eles tem essas maiores. Pois aqui para o outro lado. Essas garrafas térmicas também. Por R$19,99 de um litro. Aqui eu estou vendo. Que tem uma garrafa bem diferente. O formato dela. Mais opção de térmica. Inclusive tem umas térmicas bem grandes. Olha o tamanho dessa térmica aqui. Isso aqui para estar colocando suco. Colocando alguma coisa gelada. Esse tipo de térmica. Que o pessoal costuma comprar. Inclusive essa aqui. Tem até uma torneirinha nela. Olha o tamanho disso aqui. Você coloca café aqui. Eu acredito que deve. Aguentar por muito tempo. Aperta a torneirinha. E lhe desce. Até isso você vai encontrar. E térmica. É um corredor inteiro. Só com garrafas térmicas. Com muita opção de preço. E muita opção de marca. De garrafa térmica. E aqui eu já ia deixando passar. São esse filtro de barro. Que é uma coisa antiga. Mas tem gente que ainda procura. E aqui eles também tem várias opções. De filtro de barro. Dos menores aos maiores. Esse aqui está custando R$102. 5 litros. R$102. Depois aqui tem um que está R$118,50. De 8 litros. Aqui tem moringa de barro. Isso aqui não é uma coisa tão fácil de encontrar. E você encontra neles aqui. Moringa de barro por R$58,43. E esses filtros de barro. Eu mostrei os menores. Inclusive tem um aqui. Que ele é menor do que todos. Só que está sem etiqueta com preço. E aqui embaixo tem o filtro bem grande. Esse filtro aqui. Ele é de 12 litros. E está falando que tem duas velas. R$155,63. E nesse corredor aqui. É o corredor que você encontra as xícaras. Xícaras e canecas e porcelana. Aqui eles têm muita opção. Isso aqui mesmo. É uma canequinha de vidro. R$2,49. R$2,49. Aqui tem xícara de chá de porcelana. Por R$4,58. Aqui tem uma maior. Que custa R$4,58. Essa aqui está bem legal. Eu gostei da cor dessa daqui. Custa R$5,98. Pois aqui do lado tem mais opção. R$6,30. Também de porcelana. Aqui tem umas que vem com frase. Vem com tema natalina. Daqui a pouco a gente já está no Natal de novo. Essas aqui. Escrito frasezinhas por R$6,30. Essa aqui está bem diferente. Caneca também. R$9,75. Aqui é vendido assim. Seis unidades dessa xícara para cafezinho por R$20,10. A xícara é isso aqui. A xícara branca para cafezinho mesmo. Depois tem essa branca que eu gosto mais. E tem assim. R$20,10. R$10,10 e R$20,10. Essa de R$20,10 tem mais opção. Isso aqui já é um outro modelo. Mas o preço é o mesmo. R$20,10. Não vem o pires. É só a xícara. R$20,10. R$20,10. E essa aqui com 4 unidades custa R$10,59. Essas xícaras pequenas têm muita opção de modelo. Essa aqui como está diferente também. R$3,69. R$3,69. Essa aqui estou vendo que tem todas essas. É o mesmo modelo com cores diferentes de R$3,69. E é de porcelana. Só não está falando a capacidade dela na etiqueta. Mas R$3,69 para estar bacana. Tigelinhas de porcelana por R$9,38. Aqui tem uma bem grande. Está custando R$22,05. Essas aqui já são de porcelana. E aqui do outro lado tem essas assadeiras. Marinex é uma marca bem conhecida. De uma qualidade legal. Aqui eu estou vendo a partir dessa aqui. A assadeira. Aqui é uma assadeira grande. Diga-se de passagem. Por R$36,45. R$36,53. R$49,53. Essas aqui elas não têm tanto. Aqui já vem as assadeiras com tampa. Essa aqui está R$47,85. R$64,00. Eu estou esquecendo de falar capacidade. Essa aqui de R$64,13 é 5,5 litros. É bastante coisa. Olha que assadeira diferente. Essa aqui. R$42,00. Nadir Figueiredo. Legal. Qualidade boa. Aqui você tem canecas de vidro. Eu estou querendo trocar as minhas canecas de casa. De café por canequinha de vidro. Eu acho bonito para tomar café. R$8,55. Essa é só caneca. Depois aqui eu estou vendo que você tem a xícara com pires. Que custa R$8,45. Como o atacado deles aqui é por valor. Você pode estar comprando para a tua casa. Duas, três, quatro e passar no caixa precisa dar aqueles R$100,00 lá. Outra tigela que também está com preço bacana. Essa aqui custa R$7,50. Uma tigelinha de vidro. E tem os pratos que eu já ia esquecendo de mostrar. Eles têm uma linha bem grande de pratos. Isso aqui é o prato Duralex por R$9,86. Esse pratinho quadrado aqui de sobremesa R$13,80. Esse aqui todos nadir. R$12,00. R$11,03. Aqui eles têm as tigelas de vidro para você estar combinando com o prato. R$17,33. R$9,00. R$6,23. E lá na ponta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Era onde tinham os pratos mais baratinhos deles aqui. Pelo menos antigamente era assim. Ainda continua sendo. É esse pratinho mesmo. Pratinho de R$6,00. Pratinho de vidro. E esse de R$6,00 ele tem vários formatos aí. Inclusive formatos e marcas. Esse aqui da Duralex por R$6,00. Que é o prato que você vai encontrar mais em conta. Também vendido unitário. Então você tem essa opção de estar vindo aqui e pegar esses pratos unitários. E aqui são copos. E aí com preços variados. Deixa eu ver se eu acho um copo num preço bacana para eu estar mostrando para vocês. R$23,18. R$23,18. R$34,00. Aqui tem aqueles copinhos. Que é o copinho que a gente encontra em lanchonete. Vendido unitário por R$7,15. Ah, está aqui. Esse é o mais em conta deles hoje. Vem seis unidades de copo. Está custando R$14,13. O copo hoje é nessa faixa. Entre R$13,00 e R$14,00 com seis unidades. Agora chega o frio. O pessoal começa a tomar muita sopa. Olha o tamanho aqui, olha, dessas cumbucas. Essa aqui é plástica. Que está no lugar errado. E a que eu queria mostrar era essa aqui, olha. É uma caneca de 450 ml. Que eles estão vendendo por R$12,23. São as cumbucas de cerâmica. As travessas de cerâmica. E aí tem R$16,20, R$23,10. Aí você tem a opção de preço delas aí. Aqui já é a parte dessas caixas. Caixas plásticas. E pelo que eu estou vendo, você vai ter caixa aqui de todo tamanho. Dessas caixas maiores, essas caixas menores. Aqui já é a linha industrial que eles falam. O pessoal de restaurante, de lanchonete, costuma comprar esse tipo de caixa aqui. E eu estou vendo que tem a opção de preço. Essa caixa aqui é caixa empilhável, tá? De 24,5 litros. Custa R$67,05. Aqui eles têm essa bandeja. Essas bandejinhas plásticas. Veja essas bandejas também. Muita opção lá na Paula Souza. Aqui na rua que vende os negócios para os restaurantes. Olha o tanto de opção dessas bandejas aqui, olha. R$7,28, R$5,28, R$7,80. Aqui tem uma bem grande. Que custa R$19,65. Essa aqui é de 10 litros. Então, o pessoal que está procurando esse tipo de bandeja. Tem oval, tem quadrada, tem algumas opções. É aquela bandejinha que a gente vê nesses restaurantes aí que servem comida por quilo. Normalmente é neles que a gente encontra. Aqui eles têm uma variedade de formato dessas bandejas. E de preço. A partir dessa branca aqui, olha. Que está custando R$16,35. O pessoal vai comer, coloca o prato, o talher na bandeja e leva para a mesa. Praça de alimentação também, de shopping. A gente vê muito esse tipo de bandeja. Então, a partir de R$16,35. Na verdade, a partir de R$14,25. Que é esse modelo aqui. Essa aqui eles estão vendendo por R$14,25. Aqui é uma bandeja grande, não é pequena não, viu. R$14,25. Aqui eu estou vendo uma bandeja colorida. Que está R$15,00. Olha, outra bandeja de R$14,25. É bastante opção, tá. Então, bandeja. Então, encontra aqui. Todo esse pedaço aqui são dessas caixas. Aí tem caixa sem tampa. Tem caixa com tampa. Olha o tamanho dessa aqui, olha. É uma caixa, uma mega caixa. Ela tem duas aberturas, olha. Essa aqui eu não estou vendo o preço dela, hein. Mas é bem diferente. E aqui são essas caixas organizadoras. Deixar as coisas organizadas, ela usa esse tipo de caixinha, olha. Caixa Ratan quadrada R$7,50. Aqui tem as grandes, que estão R$15,00. E essa caixa, pelo que eu estou vendo aqui, olha, acompanha a tampa. A tampinha dela está aqui separada. Você compra a caixa com tampa. Esses modelos aí. Olha o tanto. Todo esse pedaço aqui é dentro dessas caixas aí, olha. Caixa, caixa, caixa. Essas pequenininhas aqui. E elas são empilháveis, essas caixas. Então, você pode estar levando para o pessoal empilhar uma na outra, olha. R$4,05. Essa já é sem tampa, tá? R$4,05, R$4,58. R$4,60. Outra coisa que eles têm aqui é esse kit costura. Hoje eu não sei como é que está isso, né. Antigamente se vendia muito esses kitzinhos costura. É, nada a ver, né. Está um corredor aqui de caixas. Aí tem esse kit costura por R$11,95. E esse outro modelo de kit costura. Que está custando R$13,75. Não. Na verdade tem tudo a ver. O kit está aqui. Esses organizadores, normalmente o pessoal compra para organizar. Botão, linha, esse tipo de coisa. Então, faz sentido esse kit costura estar aqui. Porque às vezes a pessoa fala, ah, vou aproveitar e vou levar para deixar em casa. Lá que tem de tudo um pouquinho aí. Esses daqui, organizadores, eles têm várias opções aí de preço. Esse aqui custa R$7,80, R$10,35. Aqui tem os bem grandes. Você vai encontrar. O pessoal de artesanato procura muito esses kitzinhos aqui. Inclusive, eles têm esse pequeno, que é um organizador plástico com cinco divisórias. Que está R$3,75. Vamos ver o que a gente encontra no outro corredor deles aqui. Cabide. Outra coisa que você tem uma prateleira aqui com muita opção de cabide. Outra coisa que você encontra fácil aqui no Parino Carindanho Distribuidor. Cabide infantil com três unidades. R$3,55, R$3,52, R$3,38. Aqui tem esse acrílico por R$4,18. Esse aqui também com cinco unidades de cabide infantil por R$4,08. Aí tem o cabide normal plástico com três por R$2,28. O preço disso está bacana. Está na média, na verdade, do que eu costumo mostrar por aí. Agora, esse aqui, ó, vem cinco cabides por R$4,73. Esse aqui o preço está bom, né? Não são três. Normalmente, esses cabides vêm com três unidades. Aí você está vindo com cinco. E aqui tem esse modelo. Ó, cinco unidades de cabide. Está até mais barato. Tudo bem que ele é mais fininho. Mas R$3,99. Cinco unidades de cabide por R$3,99. Ó, três cabides coloridos por R$3,18. Outra coisa também que deve vender, eu sempre falo isso aí. Aqui tem algumas distribuidoras no Paris Carindé que trabalham com pinico ainda. Pinico plástico. R$3,08 esse modelo. E do lado tem esse outro aqui que é R$3,60. Se os caras estão... Eu falo isso sempre nos vídeos, né? Se eles estão expondo isso, perdendo espaço na prateleira para vender, É porque vende ainda. Aqui tem um até mais barato, ó. Esse aqui é urinol. Já não é mais pinico. R$2,25. Eu mostrei já em vídeo que eu fiz neles aqui, tá? Ó, outro modelo, ó. Esse aqui R$4,05. Filtro para sugar. Sugar é uma marca que eu falo sugar, Mas é um filtro para estar colocando nesses purificadores e decoradores de cozinha. Está sem a etiqueta do preço aqui, mas sem contra para vender aqui na distribuidora. Pano de prato. Ó, unitário. R$2,25. Também dá a opção de você pegar esse unitário. Aqui eu estou vendo tapetes. Algumas opções. Inclusive aqui tem esses kits de tapete para cozinha. Que são essas três peças aí por R$38,00. Contra para vender. Embaixo aqui tem mais opção de tapete ainda. Outra coisa que eles têm aqui, ó. Saco para aspirador de pó. O filtro. Eles têm algumas opções de marca. Aqui tem, falando que é para esse modelo da Electrolux. Aqui tem um outro modelo. Está custando R$15,29. Aqui tem um outro modelo. Aqui vem falando atrás os modelos que servem. Está custando R$13,29. Mais opção. Forro térmico para a toa de passar. Esse aqui tem várias opções de preço. A partir desse aqui, ó. Está custando R$8,33. De novo. Vou falar a coisa da qualidade do produto, tá? Então, esse custa R$8,31. Aqui é um forrinho bem fininho. Bem fininho, tá? Está vendo? No pacote ele é bem fininho. Mas custa R$8,33. Preço. E aqui do lado dele tem esse. Que custa R$18,35. É o mesmo forro. Nome. Mas a qualidade do produto não. Então, vou colocar um do lado do outro. Olha a diferença da grossura de um para o outro aqui. Então, quando você vê o preço do produto, sempre lembra de comparar a qualidade. Lógico que para quem não está querendo gastar, a opção do R$8,33 é a mais interessante. Mas para quem quer uma coisa que tem uma durabilidade maior, que realmente esse forro térmico funcione bem. Procura pegar esse de uma qualidade melhor, que ele é um pouco mais grosso, que vai durar mais. Às vezes o barato sai caro. Às vezes você pega esse mais baratinho e logo em seguida você tem que estar comprando outro aí. Então, sempre lembra de ver a coisa da qualidade também do produto. Depois, assento sanitário. Capacho. Isso aqui também é uma coisa que eles colocaram agora, porque capacho não tinha antigamente. Agora eles colocaram. Capa para máquina de lavar. Todas essas distribuidoras, você vai encontrar algum modelo. Estou vendo aqui a partir de R$26,53. Também andei mostrando no canal aí, essas capas para máquina. E aqui tem uma capa plástica que está até mais barata. Essa aqui, toda plástica de vinil, R$13,58. Essas garrafinhas plásticas é outra coisa, também que a maioria dessas distribuidoras, vocês vão encontrar alguma coisa. Eu estou mostrando esses corredores, mas tem esse corredor do meio que eu passei por ele e praticamente não mostrei nada do que vocês encontram aqui. E tem bastante coisa. Esse aqui é um corredor só de garrafa. Essas garrafinhas aí para estar colocando água. Aqui é uma garrafinha pequena de 250 ml, que eles estão vendendo por R$2,63. Depois aqui, mais garrafa. Garrafinha para água. Garrafa plástica, tá? Esse da Mini, R$13,43. Aí tem Mini, tem Homem-Aranha. Aqui tem personagem bem conhecido aí por R$13,43. Do outro lado, tem mais opção nessas garrafas, ó. Garrafinha do Unicórnio por R$11,60. Garrafinha de 750 ml, essas garrafas. Garrafinha da Sereia por R$8,63. Essa garrafa aqui, ela parece de metal, mas ela é plástica. Ela imita aquela garrafinha de metal, ó. R$9,68. Ela é só de 750 ml e também tem vários personagens aí. A criançada está levando água para o parque ou para a escola. É uma coisa interessante e não vai ficar caro, tá? Agora vamos lá para a parte dos vasos plásticos da distribuidora. O último vídeo que eu fiz aqui na distribuidora foi mostrando essa parte aqui de vasos. Eles têm muita opção, mas muita opção. Em termos de vasos, eu aí, a opinião minha, pessoal, eles têm muita opção. E a campineira aqui na região do Canindé, onde você vai encontrar muita opção. Principalmente a matriz da campineira da Araguaia lá. Vaso plástico, eles também têm um corredor gigantesco na campineira com vaso. Eu também tenho vídeo mostrando. A diferença da campineira para o atacadão paria é que lá é só CNPJ, compra a mínima R$500. Aqui você consegue comprar a pessoa física também. Tem esses vasinhos pequenos com muita opção de preço bacana para vasos pequenos. Mas eu queria mostrar esse kit aqui, ó, que vem desse jeito aqui, ó. É um kit jardim que vem com 11 vasinhos no total. Eles vendem aqui por R$35,40. Depois tem vasinho, ó, R$3,24, R$3,24, R$0,85. Esse vaso plástico pequeno deles aqui, ó, R$0,85, R$0,60. Sempre o vaso preto, ele é mais barato, R$0,60, R$1,35. Aqui tem esses vasinhos aqui que é uma floreira por R$5,23. Esses vasos menores, todo esse corredor aqui são esses vasos menores. Depois pra cá eu vou fazer um resumo, tá? Eu tenho um vídeo que tem, eu acho que uns três meses atrás, onde eu mostrei só vaso aqui. Se você quiser ver vaso, eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist com os atacadistas aqui do Pari e do Carindé, que eu tenho vídeo no canal. São praticamente todos os atacadistas. Nessa playlist tá esse vídeo mostrando só vaso e essa parte de cesta pra lixo também que eu mostrei da distribuidora. Então, ó, vaso R$5,67, R$4,20. Olha que vaso bonito. R$6,29. Tem essas floreiras grandes pra vender aqui. Tô mostrando desse lado e tô deixando passar esse corredor aqui, ó. Tem algumas ilhas com vaso também, ó. R$24,63. Aqui tem mais opção de vaso. Esse vaso pra tá colocando na parede por R$5,51. Vaso, 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 vaso de todo jeito pra vender. Por que eu tô falando que eu vou deixar muita coisa de fora? Porque isso aqui tudo é vaso, vaso, e depois nesse corredor aqui, ó, é outro corredor praticamente dos dois lados que são só vasos. Então eu vim até a distribuidora. É recente esse vídeo, tá? Os preços da maioria dos produtos tá similar ao que eu tô vendo hoje aqui. Nesse vídeo eu vou deixar de fora essa parte dos vasos porque eu tenho esse outro vídeo mostrando só vaso deles aí, que aí eu fiz um vídeo bem detalhado desse setor deles aí. Então vamos ver o que a gente encontra mais aqui, tirando os vasos, né? Vaso, bacia plástica também que eu mostrei e balde. Foram esses três segmentos aí que eu mostrei aqui na distribuidora. E aqui eles têm uma coisa que não é tão fácil de encontrar, que são essas bacias de alumínio. Antigamente era uma coisa que a gente via em todo o comércio, né? Antigamente que eu falo na minha época aí, lá atrás, lá pra quem tem mais de 50 anos. Essas bacias de alumínio. Agora não é uma coisa tão fácil. Inclusive eles têm uma bacia aqui, olha o tamanho. Ainda nem pra tirar aqui de tão grande que ela é, viu? Então, de alumínio você vai ter várias opções de tamanho, com precinhas variadas. Tauba de passar roupa, você tem algumas opções aqui. A partir de R$40,65. Essas são de madeiras. E aqui, baldes, nesse vídeo de utilidades plásticas eu mostrei. E eles têm uma parte aqui da distribuidora, que é essas mesas plásticas, cadeiras plásticas. Eles têm até bastante opção. Isso aqui é uma mesa retangular. É uma mesa grande, tá? Aqui é só a mesa. Custa R$216,83. Só que essa mesa, pelo tamanho dela, é R$85,00 por R$1,30. Até pra ter na cozinha, pra quem não tá podendo gastar muito. Aí tem esse modelo retangular e tem a quadrada. A quadrada tá R$206,00. Tô mostrando essas maiores, mas eles têm essas menores pra vender também. Cadeira, esses banquinhos. Eles têm uma parte aqui com bastante opção desses banquinhos. Essa banqueta aqui tá custando R$28,95. Só que tem a banquetinha mais barata, que é essa aqui. Que custa R$12,73. Isso aqui é cesto. Aquele cestinho que o pessoal usa em comércio. Você vai encontrar pra vender. Só deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui. Esse tá sem etiqueta de preço aqui na loja. Mas você tem esse cestinho plástico. Utilidades plásticas. Cadeira infantil. Você tem uma parte aqui com alguma coisa. Mais utilidades plásticas. Essa aqui já é aquelas utilidades de umas marcas, marcas que eles costumam deixar separadas do restante. Que tem uma qualidade melhor. Isso aqui mesmo custa. É um pote que tá custando R$29,61. Mas você pega ele e você vê que a qualidade dele é melhor, tá? O plástico é melhor. Esse aqui custa R$21,19. Como eles te dão a opção desse atacado ser de R$100,00 só, uma dica que eu dou pro pessoal aí do varejo pra tá vindo comprar com eles aí. Que esse corredor de massa você acaba economizando. Principalmente essas utilidades plásticas. Eu quero mostrar uma parte aqui da distribuidora que eu nunca mostrei em vídeo. Que eu fiz pro canal. Esse aqui é aqueles carrinhos também pro pessoal do comércio. Aquele carrinho que a gente vê em loja lá, que tem uma rodinha. Não tô vendo o preço, mas também compra pra vender. Mais utilidades plásticas. E aqui tem um setor da distribuidora, que são aquela linha industrial que eles falam. Que tem panela de pressão, conjunto de panela. Essa marca aqui é uma marca bem conhecida. Bem conhecida no mercado. Famosa pela qualidade dos produtos deles. Eles também trabalham com essa linha de uma qualidade melhor. Essa frigideira com tampa tá R$104,85. Só aqui já deu já a compra mínima deles. Aqui é aquela fritadeira, o grillzinho elétrico pra você usar em casa aí. Churrasqueira elétrica que chama. Esse modelo deles tá R$135,00. Já deu o valor mínimo de compra. Aqui são aqueles conjuntos de panela. Eu mostrei um conjunto lá no começo do vídeo baratinho. Esse aqui custa R$191,03 com cinco peças. Conjunto de panela esmaltada. Vem com a panela grande, uma cassarola grande, uma cassarola média, uma frigideira e mais essa leiteira. É um conjunto que vem na mesma cor. R$114,52. Panela de pressão tem várias opções aí de fabricante. Inclusive eles tem uma aqui ó, de 18 litros. Que é panela pra uso industrial. É só isso aqui ó. São essas panelas aqui de pressão. Que são bem grandes aqui. E nessa parte da distribuidora, que fica escondido. Aqui tá a distribuidora. Vou mostrar o corredor pra vocês. No último corredor, tem um setor deles. Acessórios pra reparo de fogão e reparo de panela. Que antigamente eles eram bem fortes desse segmento aí. Então se você quiser trabalhar aí com alguma coisa de fogão e panela, você vai encontrar aqui. Inclusive tem ferramenta pra vender fogão. Esse fogãozinho de duas bocas. É isso mesmo? R$45,00? Nossa! Se for tá muito barato, viu? Acho que é isso aí. Fogão, duas bocas, Max Forte. Deixa eu ver se é Max Forte. Tá falando na etiqueta. Não tenho certeza se é esse, tá? Esse Max Forte é esse valor aí. Máquina etiquetadora manual pra loja. R$27,99. Fita dupla face. R$3,63. Você tem que andar, viu? Então quando você vir nessas distribuidoras, às vezes vocês tem que andar com calma. Ó, fogareiro elétrico. Você vai encontrar pra vender. Maçarico. Esse aqui, ó. Maçarico é esse, ó. Quanto que tá? Maçarico para solda. Com machadinha. Preço tá R$21,75. Agora eu não sei o que que é esse maçarico com machadinha. Isso aqui são aquelas... Pra tá colocando em panela de pressão a borrachinha. É que tem muita coisa aqui que tá na prateleira e tá difícil de acessar a prateleira. Isso aqui é pra fogão, ó. Espalhador pra fogão. R$2,73. Mais opção de espalhador, ó. R$2,70. Isso aqui é uma parte escondida da loja que você encontra esses produtos aí pra fogão. E eu lembro que também eles trabalham com alguma coisa pra panela também. Se não me engano, você tinha algumas opções de cabo de panela. Churrasqueira. Você encontra pra vender aqui também, ó. Olha essa churrasqueira. Churrasqueira Salomão. Locomotiva Chapa. É uma churrasqueira que tem a parte da churrasqueira de barra e a parte da churrasqueira normal. R$517,50. Até essas churrasqueiras maiores vocês vão encontrar aqui. Todo esse pedaço aqui é voltado pra essa parte de fogão. Então, inclusive, eles têm aqui o showroom, né, o mostruário dessa linha de produtos pra quem quer trabalhar com fogão aí, aqui na distribuidora. Hoje não é o forte deles, mas se você for vir aqui, vocês encontram. Então é isso, gente. Vim até a distribuidora. Tentei mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram aqui nela. Diferente das outras duas distribuidoras que eu fiz nesse vídeo maior, que foi a Campineira e a Isan. Aqui é uma distribuidora que o forte deles é utilidades. Nas outras distribuidoras que eu gravei lá, você tinha a opção de brinquedo, você tinha a opção de eletrônico, você tinha a opção de produtos pets. E essa aqui é voltada mais pro pessoal de utilidades. Utilidades domésticas, utilidades pra casa. Então, vindo aqui, você encontra um pouquinho de tudo desse segmento aí. Eu mostrei, digamos assim, 10% do que vocês encontram na distribuidora. Ficou muita coisa de fora. Essa parte aqui, praticamente toda ela ficou fora do vídeo, dessas utilidades domésticas aqui, utilidades plásticas do comercinho. Mas eu espero que de alguma maneira, esse vídeo ajude vocês aí. E aqui, Pari Canindé, se você tá procurando esse segmento de utilidades, é o lugar que você vai encontrar mais opção, em São Paulo, onde eu gravo os vídeos pro canal. Muitas distribuidoras e atacadistas nessa região, praticamente todas elas eu tenho vídeo no canal, ficam todas próximas umas das outras, então você pode vir aqui e tá pesquisando com calma. Não precisa sair entrando na primeira, comprando tudo na primeira que você entrar. O bacana deles aqui da Tacadão é que tem essa opção de R$100,00 em compras e pessoa que não tem CNPJ, pessoa física, pode estar vindo aqui comprar com eles aí. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, eu não tô falando que você tem que vir comprar aqui na distribuidora e também não tô falando que aqui é o lugar mais barato. É uma opção aqui no Pari, no Canindé, pra esse segmento aí. Eu vou deixar agora uma playlist com todas essas distribuidoras que eu tenho vídeo no canal, inclusive eu vou deixar um vídeo último que eu fiz na ISAM, que é pertinho daqui de onde eu tô, que esse vídeo também é bem longo, ele tem quase duas horas aí de duração, onde eu tentei mostrar também um pouquinho de tudo que vocês encontram lá neles.